Pessoal, receitinha fácil, comida boa, uma colher de manteiga, vou mostrar que é manteiga porque se não o pessoal fica com fake news dizendo que estou usando margarina. Mas é manteiga, tem um pouquinho mais vou colocar. Enchidinha na frigideira para realizar o processo. A gente vai colocar macarrão, estou usando talharina, mas pode ser qualquer um que você tiver aí. Já cozido, lógico. Vai dando uma puxada. Tudo no fogo alto. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino, melhor se fosse moído na hora né. Mas não temos. E a erva que você tiver, vou usar orégano tá. Mexidinha rápida. E para finalizar, um bom parmesão aí ó. Apagou o fogo. E está pronto aí o nosso macarrão na manteiga ó. Simples e saboroso. Vamos para o test drive. Esse macarrão ele fica um pouco mais, mais firme né. Não tem molho. Manteiga e o parmesão, faz toda a diferença pessoal. Ó. E esse é o nosso macarrão na manteiga com parmesão ó. Tchau.